Foi aqui na imigração, muita gente vai perguntar como foi e vou falar logo Tem rapaziada, a filha aí da imigração tá gigantesca, muita gente aqui na imigração, filha gigantesca Fala meus amigos, seus bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Samuca FZ Galera, eu tô saindo agora aqui desse hotel, pra quem não acompanha o meu vídeo anterior Acompanha o vídeo anterior que eu postei de como que é esse hotel também Eu tô indo agora pro aeroporto internacional de Guarulhos, com destino a Madrid, depois de Madrid eu vou pra Portugal Beleza? E vou compartilhar o nosso vídeo de canal que Samuca FZ, toda essa minha trajetória até Portugal Beleza? Se embora, não se esqueça que nos dá uma oportunidade se inscrevendo e ativando as notificações do Instagram Samuca.jw, diretamente aqui do interior do Piauí a gente vai fazer essa viagem Forte abraço a todos vocês, embora que meu voo é às 22 horas, começa meu voo Levar aqui a bagagem aqui, tá demais E aí rapaziada, cheguei aqui no terminal 3 Vou procurar aqui a área de embarque E simbora Terminal 3, aeroporto de Guarulhos Foi top a viagem, moço Foi show de bola Passar aqui rapidinho aqui Terminal 3 Bora ver lá como é que tá o voo Eita, vai ser top Não se esqueça aí de se inscrever no canal e ativar as notificações Instagram Samuca.jw Segue lá no Instagram rapaziada que eu vou procurar A área agora da Latam Tá ali a área da Latam Naquele ladinho ali Vou ver aqui o meu voo Ver se tá E meu voo tá ali, será? Mas Toma mexe que não Acho que Ah, bora ver ali Bora ver daquele lado ali, compadre Simbora, daqui a pouco quando eu encontrar o local certinho A gente volta aqui Tamo junto, rapaziada É nóis Vai levar do Subina aqui pro terminal do Terminal 2 aqui, que é esse aqui, ó Embarque internacional Agora eu vou procurar a área de embarque Da Latam Pra gente tá Procurando a área de embarque E é isso, rapaziada É a venda de passagem aéreas Vou tá procurando a parte aqui da Latam E é isso Simbora E aí, rapaziada Meu perdido aqui Vai dar certo Tô procurando aqui agora o terminal Que a gente vai passeio Simbora Procurar aqui o terminalzinho pra Da Latam Vou internacional aí Perguntando mesmo De boa Simbora Perdido no aeroporto Será? Simbora, rapaziada É isso Depois eu volto aqui Quando eu encontrar o local Quando eu encontrar o local É aqui do lado ali Parece Rapaziada Tô fazendo aqui uma parte Aqui é de Imprimir a fichazinha aqui Da Latam Meu passaporte aqui Pronto Agora Continuar Rapaziada De nascimento aqui Tudo mais Simbora Carregando informações Aqui do voo Imprimir cartão de embarque Imprimir cartão de embarque Aqui, ó A botona já tá aqui Segunda-feira Três de março Agora eu vou vir aqui Imprimir Cartão de embarque Imprimir cartão de embarque Carregando informações Número de documento E agora eu vou ter que parar pra pegar Rapaziada Agora Já fiz o Check-up Pegou o cartãozinho de embarque E agora Bora pra parte aqui, né De espera do voo Pra gente Tá decolando aí Simbora E é isso Valeu, rapaziada Nossa Bom, rapaziada Já passei ali Na Na fila Agora a gente vai aqui Pra parte Colocar as bagagens Ali na esteira Pesar Pra ver se vai dar tudo ok Passar de boa E é isso Simbora Cortando aqui Caminho Ó Vai dar certo Tamo junto Apagada Se desse pra gravar Todo Perfício ali Vai ser bom Mas Simbora Cortando ali Tem um negócio Diferente Aí a gente continua Bom, rapaziada Nessa parte aqui Já passei ali Pesteira Coloquei as coisas lá Até o cinto Tive que tirar Minha calça Quase cai Minha calça Minha calça Quase cai É isso Simbora Vamos juntos Daqui a pouco A gente tá Embarcando aí Na fila de embarque É nóis Valeu Rapaziada Depois de colocar A mala Na esteira Tirar o cinto Minha calça Quase cai Passar pelo Local ali Também De outra averiguação Colocar o passaporte Vira o passaporte Pra baixo Pra escanear E tudo mais E agora a gente tá Aqui nessa parte Ó Seguindo O local aí Do embarque Beleza Simbora Procurar agora O local do embarque Rapaziada Tô aqui na parte Pra Meu voo ainda Falta sair O portão ainda Portão de embarque Eu cheguei cedo Vai sair daqui Pra Madrid Oito e meio É Vinte e três e trinta Vinte e dois e trinta Oitenta e seis Seis Oitenta e seis Seis E é isso Tem que aguardar agora Terminal três Falta sair o portão ainda Rapaziada Portão de embarque Meu vai seguir Trezentos e nove Ali Latam Voo Oito e seis Seis Madrid Bora ver ali Falar aqui com a cara Aqui só pra gente ver Sete Falar com ele aqui Só pra gente ver aqui Simbora Rapaziada A gente tá agora aqui na fila Já vai começar o embarque Ó Daqui a pouco começa o embarque aí E a gente vai Viajar pra Madrid Daqui a pouco Rapaziada Embarcando agora pra Madrid Depois escala lá em Madrid Pra Pegar outro voo Destino a Porto Portugal É isso aí Tamo junto Depois a continuação aí do vídeo Mostrar pra vocês um pouco aí Dessa aventura Até Porto Portugal Tamo junto rapaziada É nóis Não esqueça de compartilhar com seus amigos Ou se inscrever no canal É nóis Rapaziada E agora Vamos entrar dentro do avião Com o destino aí Na Madrid Mostrar a continuação aí Do trecho do vídeo Pra vocês aí também Que tá acompanhando Não sei se a mulher vai liberar Pra Poder gravar Não sei E olha a fila Eita fila Tem muita gente Rapaziada Consegui encontrar aqui Minha poltrona Botei uma bolsa aqui em cima Espada aqui E simbora Ó De novo minha cabeça Vem que era Ai minha cabeça Vem que é minha cabeça Aqui em cima Desse negócio E é isso aí Ó Agora coloca a mochilazinha Embaixo Trouxe pra não quebrar o ovo O notebook É isso Vou encaixar Direitinho aqui Pronto Coloquei aqui a mochila Embaixo da poltrona Quase não entra a mochila Nossa Cabeça tá Vendo que eu tô aqui Olha a cabeça em cima Aqui ó Cabeça pegou aqui em cima Minha capa tá aqui Capa de frio Mais esse negócio aqui também Esse fonezinho e tal Pra colocar Aqui na TV E é isso Bora Tamo junto Valeu É nóis Olha a continuação aí do vídeo Rapaziada Já são 8 8 e 54 E a gente já Já teve o café da manhã Já já A gente tá chegando Falta pouco Falta pouco Tem pra chegar A gente desça A gente desça Falta todinha aqui Lá debaixo Caros passageiros Caros passageiros Quem fala com o Algo Já estamos Em descida Já estamos descendo Estamos descendo O aeroporto internacional Em Madrid É isso Quando chegar lá embaixo Eu vou gravar mais vídeos Aqui no canal Tamo junto Apaziada Não se esqueça de se inscrever No canal Compartilhar com seus amigos No instagram Samuco.jotw Link na descrição Do vídeo Tamo junto Rapaziada Agora chegamos Tando fazer o desembarque Agora Daqui a pouco A gente tá lá Indo até o terminal 4 E é isso Simbora Rapaziada O avião Que a gente desceu Agora Foi esse aqui Show de bola Agora não vai pra imigração Lembrando que Eu vou compartilhar Com vocês Até A chegada Lá em Porto Se for Não se esqueça De se inscrever No canal E ativar as notificações Instagram Samuca.jotw E é isso Show de bola Vamos passar agora Agora pela imigração Aqui Em Madrid Diretamente aqui Do interior Do Piauí Estamos aqui Em Madrid Agora Simbora Nós Olha o avião Olha o avião Olha o bichão Lá Que ele rodou Viu Top demais Top demais E a aeroporto Show É top Demais Olha aí Show de bola É Rapaz É rapaz Rapaz É rapaz Passar agora Na imigração Depois a gente volta Simbora Simbora Tem rapaz 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 A filha Da imigração Está gigantesca Muita gente Aqui na imigração Filha gigante Muita fila Simbora Vamos juntos Olá rapaziada Acabei de passar aqui Pela imigração Terminal 4 Vou pegar o voo agora Para Porto Tudo tranquilo E simbora Agora eu vou ver aqui Qual é o meu portão Aqui Terminal 4 Porto H Jota É esse ali Aqui é dali Simbora Como foi aqui Na imigração Muita gente vai perguntar Como foi Vou falar logo Não perguntou nada Apenas olhou para mim Carimbou E pronto E é isso Simbora Terminal 4 Vou pegar o meu terminal Na busca do terminal Bora ver se está certo O local Se é lá embaixo Mesmo Ou não A gente vai saber Agora daqui a pouco Vou ter que voltar De novo Lá para cima E é isso Meu portão Esse é HJK Bretas Que é por esse lado Simbora Bora ver agora Mostrando um pouquinho Dessa viagem Para a galera A imigração Já falei Como foi Top Como é que está O terminal 4 E Porta JK Simbora Terminal 4 Porta JK HJ E lotado E lotado E lotado E lotado E lotado E aí rapaziada Descemos aqui HJK Terminal Muita gente Muita gente Muita gente Lotada Simbora Agora para Procurar a parte Do O voo da Iberia E é isso Simbora E agora Pegar a conexão Aqui Passar de novo Pela esteira Raio X E tal Tudo mais Para pegar o voo Lá para a Iberia É rapaziada Vem aqui no Passar pela Iberia Aqui primeiro Fui lá Aí agora é por aqui Primeiro que passa Aqui no negócio Da Iberia Simbora Tamo junto Depois a gente volta Rapaziada Fui o check-in Aqui na Iberia Peguei o cartãozinho De embarque Esse aqui Agora eu vou Lá para o local Ali Das conexões Que vai passar Pela revista Mochila Passa no scanner Aquele processo Todo igual Lá de São Paulo Para poder embarcar Para o avião E é isso Espero que vocês estão Gostando desse vídeo Não se esqueçam de se inscrever No canal Eu trabalhando Para gravar esse vídeo Mochila Várias partes do vídeo Simbora Tamo junto Apaziada Pronto Isso aqui já Quase É o penúltimo Passo Para a gente estar Embarcando lá Para Porto Passei aqui Passo por aqui Coloca a passagem Escanso a passagem lá Bem facilzinho Agora Passando aí Raio X E tudo mais Aqui ó Raio X Esteira e tudo mais Simbora Baseado aqui Na Fiscalização Aqui Na última fiscalização Agora eu vou pegar o voo Da Ibéria Nossa Tive que tirar Até o Até o tênis Eu tirei o tênis E é isso Simbora Vocês acreditam que eu estou Meio perdido Tive que perguntar A mulher ali Onde é que fica O terminal O portão de saída K68 Ela disse O portão de saída Para ir para frente Ah para frente Para frente É para frente Aí eu vim para cá Simbora Rapaziada Essa viagem até aqui Foi longa Peguei três aviões Saí de São Pedro Piauí Fui para a capital Piauí Teresina Piauí Aí depois Foi o que eu fiz Teresina Piauí São Paulo Guarulhos De Guarulhos Em escala de 23 horas Aí que eu peguei O outro avião De Guarulhos Para Madri Aí agora de Madri Peguei o outro Da Ibéria Para cá Para Porto E é isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Um vídeo bastante Cansativo Para mim No caso Estou cansado Estou de cabeça doendo E é isso Aguarde novos vídeos Aqui no canal Até a próxima Rapaziada É nóis Não se esqueça De se inscrever E ativar as notificações Instagram Samuca.jw Eu sempre deixo O link do Instagram Na descrição Do vídeo Seguro os viagens Seguro os promes Sempre deixo o link Também Aí na descrição Do vídeo Rapaziada Essa parte aqui É o local Que fica o pessoal Que fica esperando A gente Quando chega Normalmente Quando você chegar Você vai sair Por esse Portão aqui Seu rapaziada Estou aqui Na parte de fora Já do Do aeroporto Show demais Saí ali na Na saída Onde tem uns Negócio rolante Esqueci o nome E é isso Espero que tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar as notificações Instagram Samuca.jw Segue lá No Instagram Também E a correria Está só Começando aqui Em Portugal Entendeu? Tamo junto Forte abraço É nóis E até a próxima Rapaziada E aí Até a próxima E aí E aí E aí